Fala pessoal, Júnior é pra mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje é dia de nós falarmos aqui da quarta temporada do Seriado Impuros. Vamos falar do que vai acontecer nessa próxima temporada. Então é claro que teremos vários spoilers nesse vídeo, não é verdade? Então, sem mais enrolação, vamos falar do que vai acontecer nesse quarto ano de Impuros. A terceira temporada do Seriado Impuros foi muito insana, né galera? Nós tivemos aqui uma temporada muito grandiosa com vários acontecimentos. Foi uma série muito boa, todos os episódios muito bons e vamos falar aqui do que vai acontecer nessa quarta temporada. Nessa próxima temporada de Impuros que eu acredito que com certeza nós teremos essa quarta temporada. Vale lembrar pra vocês que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Star Plus ainda não anunciou a quarta temporada, mas eu acredito que nós teremos sim esse quarto ano e eu deixarei com certeza aqui no canal. Então se inscreve aí no canal pra receber essas novidades, beleza? E vamos falar aqui do que vai acontecer com Impuros. E vamos começar falando aqui do que vai acontecer na quarta temporada da Inês, galera. A Inês que no finalzinho ali da terceira temporada acabou fugindo com o Taboada. O Taboada é a segunda vez que ele acaba fazendo isso aí. Na primeira temporada tivemos um evento meio que parecido, né? Quando o Taboada acabou fugindo com toda a grana. Todos acharam que ele tinha pulado da ponte, tinha morrido. Mas ele estava vivão, vimos ele na segunda temporada muito vivo e agora ele estava envolvido mais uma vez com o Evandro. Dessa vez ele usou a cabeça, utilizou o nome do pai pra ser o laranja e aí resgatou tudo e está fugindo com a Inês. Eu acredito, galera, que na quarta temporada nós poderíamos ter bastante aqui Inês e Taboada. Tivemos aquele momento onde a Inês e o Taboada foi colocar aquela granada e a Inês ficou de olho, ficou com um olho gigante pra aquele tijolo. Eu acredito que ela pode ter pegado um tijolo daquele. Acredito também que ela pode voltar pra ajudar o seu pai, já que o seu pai pode perder o direito de exercer a função dele, né? Que é ser uma agente da lei e de repente ela pode querer ajudar o seu pai, pode voltar. Não, vai não, vai não. Se realmente a Inês pegou um daqueles tijolos, colocou na sua mochila, mais pra frente na quarta temporada ela pode usar aquela droga e pode ficar loucona e ser um alvo fácil pros caras que estão atrás do Taboada e da Inês. E falando aqui sobre o Morello, o Morello que é muito, muito fissurado em tentar pegar o Evandro. Acabou no finalzinho da temporada armando toda aquela operação, ficou ali na igreja juntamente com a Dona Arlete. A Dona Arlete que no final acabou se dando mal, mas vamos falar do que pode acontecer aqui com o nosso Morello, esse policial, esse agente aqui muito do Temoso. Ele pode perder ali o direito de ser um agente se ele sobreviver, é claro. Vamos falar um pouco daquele finalzinho, de tudo que aconteceu naquele final e o que pode vir a acontecer desse final em São Paulo. Tivemos aqui no final, nós tivemos aqui o Salvador segurando a Dona Arlete, apontando a arma pra Dona Arlete. Tivemos o Evandro chegando e invadindo também, apontando a arma pro Salvador e é claro pra sua mãe também. E tivemos também aqui o grandispo aí, Morello, chegando e apontando a arma pros dois e acabou dessa forma. Mais uma vez, o seriado em puros, assim como na segunda temporada, finalizou meio que parecido com o final muito em aberto. E eu vou deixar pra você aqui o que eu acho que pode acontecer baseado nesse final insano que nós tivemos aqui. O Bagdá que acabou saindo, eu acho que de repente o Bagdá pode voltar e pode dar ruim ali pro Morello, pode dar ruim pro Evandro. Ou de repente o Bagdá acabou fugindo e vai dar ruim aqui pro Salvador, o Salvador acabará morrendo, poderemos ter aqui o Evandro morto também, poderemos ter o Evandro preso. Outra hipótese aqui que eu não posso deixar passar batido é a morte do Morello. Se você lembra aí, nós tínhamos a André que é uma queridinha e acabou morrendo, essa gente morreu no início da terceira temporada. De repente o Morello pode morrer, mas se o Morello morrer, quem é que vai ficar atrás de tudo? Então eu acredito que o Morello não vai morrer, o Salvador pode morrer e o Evandro irá ser preso. Eu acredito que ele pode ser preso. Não, vai não, vai não. E falando um pouco aqui da Geise, galera, a Geise que cresceu demais na segunda temporada, já passou o rodo geral e acabou matando todo aquele cartel. Tivemos aqui uma grande crescente pra Geise, não é verdade? A Geise no final ali mostrou-se uma grande chefona. Você viu a hora que o Evandro falou que ia pro Brasil, ela já sentiu a chefona, ficou toda a par se sentindo. E ela tá pegando todo o esquema, então ela comandará com certeza. Eu acredito que na quarta temporada a Geise será a chefona. Você viu a Pampa que ela chegou pra falar lá com o chefe, pra negociar as armas, ela chegou toda a par, toda se sentindo, toda a chefona. Falar comigo é a mesma coisa que falar com o Evandro, então ela já encarnou ali a chefona. Falar comigo é falar com ele. Eu acredito que nós teremos a Inês como a líder do bando, já que o Evandro será preso. Eu acredito que ele não será morto e a Inês irá tirar o Evandro da cadeia. A Inês é casca grossa, já mostrou aí que tem sangue no olho e ela vai com tudo pra cima. Eu acredito que isso pode acontecer. Em relação ao Morello, que ele tá envolvido com tudo isso, ele pode de repente perder o direito de exercer a sua função por pouco tempo. Porque o Morello também é um fênix, filha da mãe. Ele acaba aparecendo em tudo, então não teria sentido se o Morello sair das operações de impuros, assim como o Evandro que é o cabeça. Mas a Geise irá comandar tudo, eu acredito, nessa quarta temporada. Já que vimos aí vários momentos, vários indícios que ela poderá comandar tudo. Naquela saída do Evandro, quando o Evandro estava vindo pro Brasil, ele ficou meio naquela, foi falar com a Geise e nós vimos ali um Evandro inseguro. O Evandro nunca foi inseguro, de repente, já é um indício ali pra quarta temporada, ele está preso e ela comanda tudo. Isso eu acredito. O que foi, Evandro? Geise, eu vou voltar. Comenta aí embaixo, quero saber de você, o que você acha que pode acontecer, baseado em tudo isso que eu tô deixando pra você aqui. Não podemos deixar de comentar aqui do nosso advogado queridinho, né galera? Que é o Burgos, o Burgos aí tá em duas, tá em duas enrascadas. Uma, ele que organizou tudo, aquele esquema lá pra ficar no nome do pai e o tabuado acabou tirando tudo, resgatando tudo, não ficou nada no banco. Ele está encrencado com a Geise, porque a Geise já estava de olho nele, já estava desconfiando. E a outra é que ele foi falar com o seu amigo advogado, lá dos bicheiros, e os bicheiros mandou passar o rodo geral. Vamos entrar em guerra. Teremos guerra. Teremos guerra não, já tá tendo a guerra lá entre o Morelo, entre o Salvador e também o Evandro, mas terá essa outra guerra que vai acontecer provavelmente na quarta temporada do Seriado em Puros. Como eu falei, a quarta temporada do Seriado em Puros não foi confirmada, mas assim confirmar eu deixarei com certeza aqui no canal. Então se inscreve aí e se tá gostando do vídeo, senta o dedo no like, beleza? Vamos continuar falando aqui do nosso advogado, então pode acontecer isso aí, ele pode vir a morrer nessa quarta temporada. Se ele não morrer com os bicheiros, de repente a Geise pode dar um jeito nele, já que a Geise não gosta muito do Burgos. O Burgos é uma peça principal, então eu acredito que ele não vai morrer, mas ele poderá sofrer ou levar um tiro ou alguma coisa assim na quarta temporada. Vale lembrar, galera, que o Rafael Logan já deu uma entrevista aí que teria aí no total de quatro temporadas do Seriado em Puros, só que nós temos que aguardar a Star Plans, né? E voltando aqui, né? Voltando com o que pode vir a acontecer com a quarta temporada do Seriado em Puros, você viu a doutora Jennifer, a doutora lá do grandíssimo Morello, ela que tava avaliando o Morello. No final, no final, nós vimos ali ela falando algumas coisas que pode dar ruim, pode dar ruim pro Morello, como eu falei, né? O seu chefe falou muito bem dele, né? Falou, ah, o Morello é um ótimo policial, não tem mais nenhum policial como o Morello, ele é um ótimo agente. E logo em seguida, a doutora Jennifer já jogou um balde de água fria, falou, ah, o Morello é um cara meio insano, ele realmente é um bom policial, mas de repente, se o bicho pegasse o couro comer, ele pode matar seu parceiro. Mas a possibilidade dele ter matado um colega de trabalho. Ele pode matar seu parceiro, sim. E foi aí que perguntaram, e a sua testemunha, sei lá, o seu álibi, a Inês, de repente, a Inês pode voltar pra dar o seu depoimento. Não, vai não, vai não. Lembrando pra você que esse vídeo aqui é só especulação do que pode vir a acontecer, não o que vai acontecer, mas provavelmente tá se desenhando pra acontecer essas coisas aí. E o Wilbert que no final acabou perdendo a perna. A Inês que estava com muita raiva, queria se vingar, o Taboada falou, é isso mesmo que você quer, você quer se vingar? E ela falou, é isso mesmo. Deu sinal verde e eles plantaram aquela granada que acabou tirando o pé do Wilbert. O Wilbert até naquele finalzinho estava querendo as suas meninas, a Berenice. Cadê a Berenice? Cadê a Berenice? O Wilbert também é muito engraçado, mas mais engraçado é o Gilmar e o Salvador. Vamos ter aqui, com certeza, uma perda, já que nós tivemos a perda da Andrea, que foi uma peça importante. E de repente nós poderemos ter a perda aqui do Salvador, eu acredito. O que você acha que pode acontecer? Comenta aí embaixo. A Dona Arlete pode morrer? O Salvador vai morrer? Quem você acha que vai morrer? Já que eu acho que alguém vai morrer na quarta temporada e teremos aí uma baixa para o próximo ano, eu acredito. No comecinho, assim como a Andrea saiu, eu acho que o Salvador pode sair. Essa é a minha aposta. Comenta aí embaixo, eu quero saber de você o que você acha disso tudo que eu falei até o momento, beleza? O seriado Impuros, sem sombra de dúvida, é um dos melhores seriados brazuca que nós temos por aqui. E assim que eu tiver a informação oficial da quarta temporada do Seriado Impuros, deixarei com certeza aqui no canal. Então se inscreva aí para receber essas informações. Além disso, sente o dedo no like, você irá me ajudar demais. Galera, estou com a meta aqui de 20 mil inscritos, a sua inscrição e o seu joinha me ajuda demais. De coração, muito obrigado a todos vocês. Aqui no canal a gente fala bastante de Impuros, Arcângio Renegado, Irmandade, entre outras coisas. Então se inscreve aí, você não vai se arrepender. Isso eu garanto, beleza? Eu sou o Diogo do Canal de Etcetera. Muito obrigado a todos vocês. No final desse vídeo eu deixarei uma playlist e um vídeo para você conhecer melhor o canal. Fui até o próximo vídeo. Assista a terceira temporada do Seriado Impuros. Só assista todas, já que todas as temporadas de Impuros é muito boa. Você pode assistir lá no Star Plus ou se você procurar daquela forma alternativa na internet, você consegue encontrar. Beleza? Então é isso. Fui até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Gratidão sempre. Fui aguardando informações sobre a quarta temporada do Seriado Impuros. Confirmação é cara, né? Fui!